Tá pensando em fazer algo exclusivo da sua casa? Uma grande dica para quem anda procurando móveis modulados e planejados em Manaus é a loja Casonato. Tudo que você precisa com qualidade, você vai encontrar na Casonato. A Casonato possui um dos melhores custos-benefícios de preços para móveis planejados e modulados na cidade de Manaus. Projetista muito capacitado, viu? E para fazer projeto único para você, com sofisticação, requinte e design de acordo com o seu estilo. E não para por aí, não. A Casonato também tem fabricação própria, com as marcas Casonato modulados e Casonato planejados, com prazo de entrega em até 25 dias. Isso mesmo, 25 dias para fabricação própria. A loja da Casonato fica na Darcy Vargas, próximo ao edifício Sky Office, no bairro da Chapada, aberta de segunda a sexta, de 9 da manhã e 6 horas da tarde. E sábado, de 8 ao meio-dia. Vim para Casonato, não perca tempo e agente a visita de um projetista. Ligue 3645 5566. Volto contigo, Amaral. Obrigado, Marcia Lasmar. Deixa eu falar uma coisa para você. Devido à grande procura pelo benefício do seguro-desemprego, a CETRAB fez um mutirão para atendimento. E quem vai trazer as informações para a gente na tela do Agora é a repórter Maritana Santos. Olá, Maritana. Olá, Amaral. Olha, os mutirões estão sendo realizados para atender a grande procura pelo benefício do seguro-desemprego. Estou aqui no Cine Amazonas e olha só, a movimentação aqui está tranquila. Isso porque esses trabalhadores foram agendados. Então, o mutirão tem o objetivo de facilitar o atendimento do trabalhador que não precisa mais madrugar nas filas. Eu vou conversar agora com o Arilson Araújo, que é coordenador do Cine Amazonas. Arilson, como é que é esse atendimento? É priorizado? Como é que funciona? O atendimento nós abrimos aqui para que as pessoas que não fossem, não conseguissem o serviço durante a semana, que na sexta-feira, toda sexta-feira, nós faremos um mutirão para atender no mínimo 300 pessoas. Isso aí vão acontecer, esses mutirões, todas as sextas-feiras, quantos forem necessários para que nós possamos realmente diminuir essa procura pelo serviço. Então, hoje aqui, os outros serviços não estão sendo feitos, apenas o seguro-desemprego? É, nós usamos essa estratégia para que durante a semana, até quinta-feira, todos os outros serviços de carteira de trabalho, serviços de vaga de emprego, sejam oferecidos e na sexta-feira, toda a equipe exclusivamente para atender o beneficiário do seguro. E como é que faz? É preciso vir, pegar uma senha? Como é que é? É, as pessoas, nós temos, para o mutirão, as pessoas estão agendando e nós temos uma capacidade de atendimento de 300 pessoas. Essas pessoas não precisam mais enfrentar a fila, elas vão chegar no horário determinado aqui pela senha que eles estão recebendo e aí eles vão ser atendidos um a um, na maior tranquilidade, sem precisar muita agonia, chegando e não aguardando muito, porque toda a equipe vai estar disponível para fazer o atendimento. Quais os documentos necessários para dar a entrada do seguro-desemprego? Carteira de trabalho, o termo de rescisão de contrato, as guias verde e marrom do seguro-desemprego, comprovante de escolaridade, comprovante de escolaridade, chérito de comprovante de residência e o comprovante de saque do FGTS. Esses são documentos essenciais que nós precisamos constar dentro do sistema do Mais Emprego. Ok, obrigada pelas informações. Lembrando que o atendimento começa às 8 horas da manhã e é preciso vir pegar uma senha. Eu volto com você no estúdio, Amaral. Obrigado, Maritana Santos. E as informações importantes de serviço para você que nos acompanha no programa da comunidade. Aliás, tem um alerta aqui, viu, Marcelo Asmar, para todos aqueles que se candidataram a uma das vagas do programa do Bolsa Universidade da Prefeitura de Manaus. Você sabe que está terminando o prazo e tem até amanhã o candidato para apresentar a documentação. O problema é que a procura, segundo a coordenação do programa, está baixíssima. Os candidatos não estão se apresentando para entregar essa documentação e, sem ela, é importante a gente lembrar aqui, o candidato fica automaticamente eliminado do processo que seleciona esses estudantes para receber o benefício que garante aí um desconto e tanto na mensalidade da universidade. Marcinha. E olha só, Amaral, e tem mais, quem tiver essa documentação deve entregá-la lá na sede do ESPI, na Avenida Professor Newton Lins, 3259, Bloco D, no Parque das Laranjeiras ou no centro-sul da cidade. Então, por favor, tem que fazer isso. Olha aí, é uma oportunidade para você ter seu nível superior, é uma oportunidade para você concluir o seu curso aí, ter melhores oportunidades de emprego, mais portas abertas aí na sociedade. Não pode perder esse prazo. Tem que comparecer no Parque das Laranjeiras ou na centro-sul. Hoje, amanhã, é o horário de atendimento das 8 às 7 horas da noite. Então, fiquem atentos a isso aí, viu? E tem que apresentar a documentação lá na Avenida Professor Newton Lins, 3259. E por falar em Bolsa, a gente vai trazer também informações do Bolsa Família, que termina hoje às 3 horas da tarde, o recadastramento do programa Bolsa Família. Quem fez a atualização dos dados nos últimos dois anos é obrigado a se submeter ao recadastramento. Quem não se regularizar, terá o benefício suspenso. Preste atenção nisso, viu? E para se regularizar, tem que procurar uma das 18 unidades do Centro de Referência em Assistência Social ou na própria sede da Secretaria Municipal de Assistência Social de Direitos Humanos. Mas a secretária já veio aqui e prefere aí que você vá perto da sua casa. Muitas pessoas têm filhinho pequeno, não pode deixar as crianças aí em casa. Não tem com quem deixar as crianças. Então, procure aí uma das 18 unidades perto aí da sua residência e também não perca o prazo. É até hoje, às 3 horas da tarde, que termina o recadastramento do programa Bolsa Família, viu, Amaral? São 11h52 e esse início de ano é marcado exatamente por essas necessidades de recadastramento, rematrícula. As pessoas precisam ficar atentas a todas essas oportunidades, principalmente em casos de programas sociais, como é o Bolsa Família Municipal e também o Bolsa Universidade, que dá acesso aí a benefícios públicos que dão a oportunidade para muita gente alcançar oportunidades que nem sempre são tão fáceis assim, que agora estão à disposição de todos. Deixar uma chance dessas passar, olha, é brincadeira, fique atento. Fique principalmente atento aos prazos, não deixe para a última hora. Um exemplo é o recadastramento, a atualização dos dados que o Sinetran faz todo ano para a meia passagem. Se o estudante não ficar atento a isso, também pode perder o benefício. E segundo o próprio Sinetran, observe bem, o movimento este ano está muito baixo se comparado ao mesmo período do ano passado e isso se preocupa, porque senão daqui a pouco a gente vai ter aquelas filas enormes. Quem vai trazer outras informações na tela é a repórter Maritana Santos, que esteve lá mais cedo. Olá, Maritana. Olá, Amaral. Olha, a procura pelo cadastramento da meia passagem está abaixo da média em relação ao mesmo período do ano passado. Houve uma redução de 30%. Eu vou conversar com o diretor de bilhetagem aqui do Sinetran, Antônio Zanetti. Antônio, o que pode acarretar para esses alunos que não fizerem o cadastramento? Olha, evidentemente, eles vão ter problema se eles não fizeram o cadastramento até o dia 31, em dois sentidos. Primeiro, que após o dia 31, somente serão atendidos os novos cadastros no posto central. Se eles não fizeram o cadastramento nesse prazo até o dia 31, pode haver um acúmulo de acessos ao sistema através da internet, que vai dificultar o recadastramento. E o pior dos problemas todos é que o aluno que não fizer atualizar o seu recadastro ou o seu novo cadastro, vai ficar impossibilitado ele de adquirir crédito. Então, como é que funciona? Qual é o procedimento para se cadastrar? O aluno de primeira vida escolar, ele tem que vir a um dos postos do Sinetran e fazer o seu cadastro. E, sendo confirmado pela escola, ele já recebe a carteirinha. O aluno que já vem do ano anterior cadastrado, ou seria um recadastro, ele acessa a página do Sinetran e faz o recadastro pela própria internet. E aquele que teve a sua carteirinha perdida ou furtada, qual é o procedimento? Nos outros casos, é gratuito. Nesse caso, deve pagar uma taxa? É, no caso da perda, na retirada da segunda via, ele paga uma taxa de R$ 10,00. Tem que fazer uma ocorrência policial, se apresentar em qualquer um dos postos do Sinetran e emitir a nova carteira e já voltar a ter o direito a meia-passagem novamente. Para reforçar, então, quantos postos o Sinetran disponibiliza até o dia 30, é isso? São nove postos do Sinetran e mais 40 lan houses. Mas isso só até o dia 30, né? É, só até o final do mês. A partir daí, somente no posto central aqui na Constantino Nery que os novos cadastros serão atendidos. Tá ok. Obrigada, Antônio, pelas informações. É importante não deixar para a última hora. Eu volto com você no estúdio, Amaral. Obrigado, Maritana Santos. Informação para você que é estudante. Fique alerta, meu amigo. Tá em férias, período bacana. Só que tem umas responsabilidades que não podem ser deixadas para depois. E esta aqui é uma delas. Trata-se da atualização dos seus dados, do recadastramento para que você tenha acesso ao benefício da meia-passagem. Nós vamos falar agora de comunidade, Marcia Lasmar, porque a nossa equipe de produção conseguiu contactar, finalmente, a Secretaria Municipal de Limpeza Pública em relação à denúncia mostrada ontem no Monte das Oliveiras, em uma das ruas, por exemplo, na Rua 14, havia uma grande quantidade de lixo espalhada, né? Como você observa aí nas imagens feitas ontem pela nossa equipe. Parece que a Semusp vai resolver o problema. É isso mesmo, Marcia? É isso mesmo. Vai enviar um fiscal, viu, Amaral Augusto? Vai enviar um fiscal. Ainda hoje, até o local aí, denunciado, o local que a gente mostrou... Vai enviar o que, Marcia? Um fiscal. Ô, beleza. Diretor, volta para cá rapidinho. Tá pensando o quê? Rapaz, me dá as imagens aqui, Cris. Rapaz, um fiscal vai dar conta de carreira. Para ver o tamanho do problema. Ah, tá, eu pensei que o fiscal ia carregar isso tudo aqui. Não, não dá para carregar. Só se ele viesse com o caminhão. Jogaram toda a responsabilidade para cima do fiscal, né? Não adianta. Olha, o fiscal não adianta. O fiscal vai lá para ver o tamanho do problema, para poder mandar uma equipe lá adequada, para poder recolher todo esse lixo aí. Dá-lhe lixo, viu, Amaral Augusto? Essa é a informação. Eles não agradecem no final. Obrigada pela informação. É, tá certo. Além, olha só, a CEMUSP disse que vai resolver o problema o mais breve possível. Eu queria saber, no calendário da CEMUSP, o que é que é breve? Quanto tempo dura esse breve? O breve da CEMUSP é diferente do nosso breve, eu acredito. Porque quando a gente fala em breve, a gente fala em rapidez, em brevidade, significa que hoje eu acredito que ela deve ter retirado. Não é isso, Marcelo? Acho que já, né? Do início da manhã até agora, já não deve ter mais nenhum lixo lá. Não, primeiro vai o fiscal, Amaral. O fiscal vai fazer o estudo de caso, ver o que está acontecendo, para depois mandar uma equipe. Agora, o nosso breve é o breve da angústia de quem mora lá. E que desde o ano passado está sofrendo com essa lixarada toda. Então, a gente já mostrou as imagens. Está vendo a imagem? Vai mandar fiscal para quê? Manda logo um carro para lá e manda recolher tudo isso aí, né, Amaral? Muito bem. Olha, eu estou aguardando também aqui o que diz a Secretaria Municipal de Infraestrutura, porque o problema não é só o lixo. O problema também são as péssimas condições das ruas, que estão esburacadas, matos por todo lado. O lixo é prioritário. Isso aqui tem que resolver logo. A moradora disse que isso aqui é um verdadeiro condomínio de ratos. À noite, a ratazana domina a área junto com os seus ratinhos aí, tocando terror dentro das casas, purando o saco de farinha, de arroz, de feijão. E a gente sabe que rato transmite muitas doenças. Observe como um problema vai puxando outros, não é? É situação complicada que, segundo a semústia, será resolvida. Faço questão de mostrar o problema resolvido o mais breve possível. São 11h58, nós vamos mostrar agora uma outra situação no Monte Sinai. Vale do Sinai. Moradores no Vale do Sinai, não é isso, Marcelo? Os moradores denunciaram uma situação complicada por lá. Pode continuar, Marcelo. Pois é, foi lá na rua A6, eles estão reclamando de uma situação de falta de infraestrutura. Mais uma denúncia de infraestrutura aí, ausência de infraestrutura. E a gente vai ouvir agora dos moradores o que é que eles têm para dizer para a gente aqui na tela. Quem mora por aqui reclama dos problemas. As lamas, a rua sem sol, no barro, tá entendendo? A chuva chega aqui e invade a casa da gente. Além disso, o mato alto e a falta de saneamento básico são evidentes no local. Olhando assim, parece até que eu estou caminhando na zona rural aqui da cidade. Mas não, é na zona urbana, mas precisamente na rua A6 da comunidade Vale do Sinai. Há quatro meses, a nossa equipe de reportagem esteve aqui no local. De lá para cá, pouca coisa mudou aqui na área. Na época, a buraqueira estava pior. E para guardar o carro na garagem, tinha que improvisar. Depois que a gente solicitou a reportagem de vocês, foi que veio há quatro meses atrás. Depois da reportagem, dois dias depois, veio o pessoal da Seminf. Foi que fizeram o trabalho que está sendo feito aqui, que está aqui agora. É como está passando o carro. Mas isso aqui, se não tiver a pavimentação, se não tiver o asfalto, se não tiver a drenagem profunda, isso aqui vai se acabar. Segundo os moradores, já existe ordem de serviço na Seminf para resolver a situação. Mas até agora, nada foi feito. Exatamente. Uma não, duas. Só do meu conhecimento, né? Esse colega anterior e uma que eu fiz também de número 8456. solicitada há uns quatro ou cinco meses atrás, não sei, mais ou menos, por aí. E até agora a gente não tem retorno em cima dessas ordens de serviço, né? Enquanto isso, até os carros passam pela área com dificuldades. Tem que ter um carro ótimo, hein? Esse aqui já está todo fuzilado por causa dessas ruas aqui, ó, que não presta. O Denis tem que ter um carro ótimo, usar o cinto de segurança, viu, Denis? Olha o cinto, a gente está de olho aqui, olha só. E a gente tem que mandar o nosso repórter Fred Rocha lá para o assentamento Tarumamirim. Para ele ter uma noção do que é, né? A zona rural. Mas, Amaral, a gente mostrou tanta precariedade hoje aqui no programa, tanta precariedade nesses ramais aí, viu, Amaral? E a gente traz aí a notícia para você de mais uma rua, a Rua A6, que está numa situação deplorável, uma situação de se chorar. É isso que vai. E tem muito matinho, matinho verde, matinho crescido, matinho ali por falta de cuidado. Cachorra que se acaba no lixo, tem até galinha. É zona rural, Amaral. É pinto na merda isso aí. É pinto, literalmente, é isso que eu acabei de falar. Amaral... Não é galinha ainda não, é um pinto ainda, é um pinto. Cresce. Que está se esbaldando nessa sujeira, é isso que o Amaral está dizendo. Está se esbaldando nessa sujeira toda, está se acabando nessa sujeira toda. É um absurdo. Se é para criar galinha, vamos criar galinha só no quintal, mas a galinha acha que aquilo ali tudo é um lixaral danado. É um puleiro. Doze horas e dois minutos, a gente vai falar agora com o telespectador quase, né? Não vou saber agora, acabei de sapecar. Agora. Acabei de sapecar o dia que tinha. Doze horas e dois minutinhos. Tem telespectador na linha do programa da comunidade. Alô. Olá, boa tarde. Boa tarde, eu estou falando com quem? Denilson. Denilson. Denilson, de que bairro, Denilson? Aqui do bairro do Grande Vitória, porque eu quero fazer uma coisa para vocês, que aqui na comunidade das péssimas já vai fazer dois meses que a linha do 95 não passa. E assim como a linha do 95 não passa, também fica difícil da viatura circular por aqui. E também, por uma hora de chegar na parada mais próxima, eles têm que andar um bom trecho, porque a parada mais próxima não fica, do lado da quarta se conta. E fica difícil, não por um espaço de dia, mas também por uma noite, por causa da segurança. E eu estou deixando esse apelo para todos vocês aí, que vocês fazem por nós. Grande Vitória, o Denilson vem reclamando de falta de estrutura. Os moradores também não têm segurança, porque a viatura, falta de estrutura. É um ônibus, Márcia Lás Mar. De estrutura. Problema do Denilson aí. Agora, eu ouvi a segurança também, ele também está reclamando da segurança, Amaral, que também não tem acesso, né? Vai lá, Amaral. O que foi, Marcinha? Você está falando que ele falou também da questão da falta de ônibus e da falta de segurança, né? Exatamente. Olha, nós recebemos semana passada aqui, eu acho que você lembra bem, Marcinha, recebemos uma ligação de uma senhora também da mesma comunidade Rio das Pedras, ali no Grande Vitória. O problema lá é que, por conta da falta de infraestrutura básica da buraqueira, o ônibus, a linha que fazia o transporte coletivo naquela área, não está mais... A produção entrou em contato com a SMTU, o diretor Ivan Nascimento, que, pelo visto, não entrou não, né? Porque a gente não deu resposta em relação a isso. Atenção, dona Ingrid, vamos entrar em contato com a SMTU, porque é uma linha de ônibus que não está mais atendendo os moradores desta comunidade, que fica no Grande Vitória. Eles estão passando por dificuldades, tem que caminhar um bom pedaço, e é nessa área que existe a insegurança, porque não tem iluminação pública, bandido se aproveita da escuridão para fazer assalto e tocar o terror. Observe que um problema vai desencadeando o outro. Uma sucessão de problemas. É uma situação muito complicada. O ônibus não entra porque tem buraco demais. 12 e 4, Marcia Lasmar está pronta para trazer dica na tela. Você de casa, obrigado pela audiência. Marcinha. Hoje é um dia daqueles que eu vou falar do em Makeup Hair. E hoje eu não vou só falar, eu vou comprovar. Vejam aí esse depoimento. Os meus cabelos estavam caindo bastante, eu penteava, saia tufos de cabelo. Foi quando eu fui ao salão de beleza e me indicaram em Makeup Hair. Eu comecei a tomar as cápsulas e o meu cabelo melhorou bastante, assim, parou de cair, ficou mais vistoso, mais brilhante. E assim, eu estou muito feliz com o resultado, muito mesmo. Viu? Em Makeup funciona mesmo. Se os seus cabelos estão caindo, quebradiços, fracos e sem vida, comece agora a tomar Em Makeup Hair. Em pouco tempo você irá notar a diferença. Sabe por quê? Porque Em Makeup Hair é diferente. Ele age de dentro para fora na raiz do problema, ou seja, no bubo capilar. Como atendendo a queda, fortalecendo os fios e estimulando o crescimento dos seus cabelos. Em Makeup Hair você encontra em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Em Makeup Hair tem a garantia de qualidade de Vicon Pharma. Não aceite outro. Acerto, Marcelo Asmar. Hoje é um dia daqueles que eu vou falar do Inec. Você que está em casa, obrigado pela audiência. Atenção, Gesiel! Diretor, o que é que vem pela frente aí? Posso mandar um abraço especial para o meu amigo Sidney Mendonça, o Sidão, que está assistindo ao programa da comunidade. Obrigado, Sidão, pela audiência. Abraço especial para você, para a dona Andréia, para os seus dois filhões que estão aí, a menina e o Sidinho. Rapaz, está todo mundo com saúde. Graças a Deus receba aquele abraço, Sidão, que é o nosso futuro vereador da comunidade do Marrecão, lá em Manacapuru, 12 horas, 6 minutinhos, intervalo rapidinho. Diretor, daqui a pouco a gente volta com muito mais informação e comunidade para você. Observe só nessas imagens aí. Uma manifestação feita por moradores na Avenida das Torres, zona leste da capital. Olha, é uma situação complicada devido a uma reintegração de postos no local. Havia uma invasão e os moradores passaram a protestar por conta do cumprimento do mandado de reintegração de postos. Daqui a pouco, depois do intervalo, vamos trazer os detalhes sobre isso. 12h07, a gente volta já.